Que a face da vendetta em surdezco ecoa do silêncio Essas energias negativas jogadas ao vento Fui me perder pra me encontrar Hoje enxugue-me o pranto que um dia em te fiz derramar Cercado de cercas que secam meu sorriso A luz que cintila de dentro pra fora Assim faz como abrir Estamos felizes, fazer o que? Perdão não era pra acontecer Fazer o que? Tu sabe eu também ser Tu sabe eu também ser Que a curva dos mares espere meu canto Pois hoje me curvo diante do verde dos campos A esperança tem cheiro de orvalho Eu acordo vencido sem dar brecha pro cansaço Memórias mortas inquietas vem me assombrar E ressuscitou as pra deixar A saudade ameniza Enquanto me muda com o intuito de confortar A minha verdade de novo poder acreditar Não era pra ser porque teve que ser Teve que ser porque não era pra ser Não era pra ser porque teve que ser Teve que ser me confortando outra vez Não era pra ser porque teve que ser Teve que ser porque não era pra ser Não era pra ser porque teve que ser Teve que ser me erudindo outra vez E se o tempo cura eu já nem sei Feridas confesso não queria mas cultivei A chuva traz o que eu quero esquecer Fazer o que? A solitude me apeguei Tu sabe eu tão bem em si